belezinha aí galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje eu vim trazer um vídeo aqui é porque eu comentei com o pessoal naquela live sobre minecraft que eu jogo minecraft o pessoal falou assim que de servidor e tal eu tenho um servidor sim galera mas o meu servidor eu não eu fiz ele assim mas nem pensava muito em abrir para os plays e tal então é pode ser que tem algum problema meu servidor ele opa 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 que eu fiz aqui destruir minha cerca pegar aqui é servidor eu fiz mais pra mim não falar assim né eu não tava pensando em fazer o pessoal entrar e tal que eu gosto de jogar minecraft mas eu nem nenhum por muito vídeo minecraft não cara eu fico um pouco meio que sem o pavídeo então vou mostrar aqui mais ou menos aonde o servidor começou começou aqui aqui foi onde eu coloquei a primeira vez eu não é desmanchei nada foi que eu loguei pela primeira vez com algumas pessoas aí que fizeram parte desse servidor que entraram para ajudar muitos entrou pra atrapalhar também o caceta mesmo viu muito entrar também para atrapalhar mais do que pra ajudar então o pessoal fez as suas algumas coisinhas aqui nada mais beleza que eu entrei aqui peguei minhas meus minérios tudo rapidão aqui peguei os meus minérios foram aqui então minha mina de trabalho um buracão do caramba ali aqui foi quando estava morrendo muito para os creepers eu estava com raiva fiz um túnel para me ligar até uma outra casa é esse um vídeo semelhante a esse eu já fiz mostrando é como esquece aqui mas eu vou fazer que só porque o pessoal estava perguntando então aqui eu fiz porque aqui em cima tinha outra de uma casa tinha não tem né eu não desmanchei ainda essa casa aqui foi feita pela mega uma menina super bacana e que entrava nesse servidor também porém intimamente ela tem está meio sumida aqui eu fiz a primeira plantação e tudo mais está aqui né meu primeiro golem de tal e também foi foi feito pelos e killer também aqui já morri pra caramba aqui para a primeira vez que eu aprendi a fazer água infinita foi inscritos que me ajudaram o canal é pequenininho mas o pessoal também é ajudava desde essa época eles me ajudaram a fazer a plantação você que estava errado plantear a melancia no meio de água e tal que não pode mas bacana é isso seguindo aqui vamos continuar a mina ele para baixo ainda até então era a mina ainda vamos continuar aqui que vocês vão ver pra onde é que esse túnel se seguiu esse túnel seguiu aqui nosso deus tá lagado ali não carregou mas vão passar assim mesmo vamos lá esse túnel aqui eu como disse né por causa dos creepers e vamos seguindo tudo 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 até chegar aqui que é embaixo da casa que eu fiz na questão de se tornou a casa principal do jogo beleza então aqui foi onde é que onde é que eu me instalei aqui nessa casa que estão os meus baús eu coloquei esse baús aqui só de lero lero não serve pra nada esses baús aqui estranho tranquilo aqui porque de vez em quando eu jogo no no survival e aqui dentro guarda as coisas que eu pego no no survival guarda aqui criativa eu uso só pra construir e pra jogar aqui normal a gente joga no survival então aqui continua meus baús de meus itens aqui eu guardo quando eu junto né então vamos lá aqui é saindo aqui que eu tenho que fazer uma porta ainda está minha casinha aqui ó essa casinha que eu fiz a primeira a primeira casa não a casa que se tornou principal foi esta aqui vou mostrar aqui dentro aqui tá aqui minha ladeira sofá minha cama tudo aqui legal né beleza isso aqui foi feito foi feito tudo com a ajuda da de uma pessoa que a pessoa que joga comigo no gc e tudo mais beleza bom ela não tem nome não então ela fez essa praça aqui todinha deixa eu dar uma voadinha aqui até que essa construção aqui ó no caso foi ela que fez também sozinha também aqui eu ajudei pouquíssimo que nessa nessa construção aqui tinha uma 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 criação de ovelhas e que bem grande quem conhece meu canal secundário um canalzinho pequeno aí que eu não divulgo e tudo mais mas eu gosto dele aquele jeito peso eu posto vídeo zoado é tudo bem a essa construção que ela fez sozinha tem uma outra construção chover se eu me localizar aqui acho que é pra cá tem outra construção que ela fez aqui também na construção em cima da montanha aqui a construção sozinha até bacaninha também muito bacana que ela fez também que ela fez isso aqui eu ajudei né eu ajudei ela fazer essa construção aqui é como se fosse um templo aqui no meio do gelo aqui tudo mais então o servidor ainda está em construção ainda eu pretendo ele pretende ele ainda vai ser bem maior do que isso comentaram comigo sobre uma arena de pvp tudo mais eu vou mostrar aqui que essa arena já existe gente cara eu só não fiz ainda só não chamei aí os inscritos e tal para fazer ainda um pvp lá mas aí o mapa começa a não carregar é o mal de minecraft você pode ter um pc da nasa que ele não carrega velho tá aí minhas ovelhas que eu pintei elas todas cara são muito doido velho pintei as ovelhas eu colhi a lã delas e guardava naqueles baús né porque quando eu jogo no survival eu eu junto os itens né quando eu jogo no criativo é só para construir criativo é só construção e nada mais vamos lá eu vou mostrar aqui o restante da casa que isso aqui é minha passa né eu já mostrei a praça tá aqui aí e o bug de não carregar né continua né beleza tudo bem minecraft de casa você não pode esperar muito de minecraft né esse aqui foi um acho que foi a primeira construção que eu fiz assim que eu achei legal e tal aqui é o lugar onde é que onde é que fica o portal do nether e bom vou ter que repetir tudo de novo aqui né que o pessoal que acompanha só esse canal não sabe mas aqui carlos o zombi pigmas estava saindo do inferno cara nós tivemos que colocar cerca aqui de volta então por isso mas por isso tem essa cerca aqui então aqui é uma construção que nós fizemos ela é toda feita de lança não me engano não dane senão porque ela é feita né então tá aí a essa construção aqui mas vamos continuar aqui eu vou pelo caminho só pra vocês verem o caminho que é aqui eu vou mostrar pra vocês agora a arena que eu cheguei a fazer ela tá praticamente pronta falta só é iluminação e tudo mais para que ela fique completamente pronta e eu ia chamar os inscritos vídeos para fazer um pvp lá acabou que eu não chamei até hoje eu gravo pouquíssimos vídeos de minecraft para esse canal eu devia gravar mais eu sei mas eu sou muito lerdo com isso eu vou seguir o caminho aqui só que você sabe vocês verem como que é né cara que não precisava só conseguir reto mas não importa a arena fica por lá de cá a arena tá aqui na frente aqui eu vai carregar o mapa carrega mapa dá um tempinho aqui né tô voando muito rápido e tomar conta nem tempo de carregar né e vamos lá carrega mapa para o pessoal ver minha arena a minha pequena arena essa daqui se ela carregar essa arena que eu fiz ela na intenção de fazer um pvp mesmo chamar a galera aí é para uma galerinha bacana fazer um pvp aqui para estrear essa arena eu falei que ia fazer um vídeo para mostrar essa arena pronta com pvp e tal pvp mas nunca fiz nada cara nunca fiz esse vídeo esse vídeo nunca saiu da da só ficou na na esperança mesmo então tá aqui cara essa aqui é a minha arena uma minha ao meu mil de arena tá aqui ó uma areninha até bacana né como vocês podem ver de areia a parte de baixo e ela é toda construída em em arenito bom nem precisa falar que foi no criativo né lógico que foi no criativo tá aqui ela tem a medida de 280 por 240 se eu não me engano se não for a maior é uma das maiores que arenas que tem no minecraft eu não sei não sei quem fez uma maior que essa mas não importa também para mim eu não faço vídeos de minecraft para ficar registrados então dane-se tem que ficar caminhando aqui de volta para carregar porque senão não carrega ela é bem grande se eu subir aqui provavelmente não vai carregar a arena toda porque o meu pc ele era muito bom já foi um pc top 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 mesmo aí teve aquele problema que quem já acompanha meu canal mais tempo já viu a chatice que foi pra mim né quando eu perdi o meu pc é eu pensei que era muito bom então mesmo que eu subi aqui vocês não vão conseguir ver essa arena toda porque o mapa vai descarregar vai lá vai lá sobe 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 subindo 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 bom não vai carregar todas para ver que ela ficou um pedaço sem carregar ali ó mas ela é oval é uma arena oval ó não não é o bom é quadrada bom tá aí então é que eu pretendia fazer um pvp com o pessoal aí né porém eu nunca tirei isso 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 dá isso do papel vão falar assim nunca três do projeto né então tá aqui galera essa essa é a minha arena eu vou mostrar para vocês também pra vocês também branco tá difícil hoje em cara nada dando certo hoje aqui mas tá vou mostrar pra vocês também aqui uma outra construção que tem que aí falta a iluminação dela cara não tá iluminada bacana ainda ela não tá bem iluminada como vocês podem ver mas vai ficar bem iluminada depois eu vou dar um jeito nisso eu pretendo colocar uma iluminação bacana nela mas por enquanto é isso então vou mostrar pra vocês aqui uma outra construção que eu já mostrei diversas vezes mas como eu disse no outro canal inscritos mais antigo já conhece mas tem muitos vídeos canal que não conhece o outro então acaba que eles não vêem então vou mostrar aqui nessa construção aqui opa a construção bacana também nós nós pegamos a inspiração aqui de um outro servidor aí nós pegamos só essa parte achei muito bacana essa construção mas o maldito mapa não carrega nem ferrando então tá isso aqui cara não sabemos se isso é uma igreja só é um não sabe não o que que é velho que importa que a gente fez ela toda de compostone danse né cara aquela pedra normal que você quebra ela troca essas porcarias tá aí essa aqui é como vocês puderam perceber não tem nada aqui dentro não foi completar não foi terminada ainda e a gente tem um bom de terem projeto para terminar a vou mostrar que a última coisa que está construindo a gente faz construções muito grandes e por isso que o servidor fica muito tempo parado cara esse aqui é a construção que a gente está nesse momento está trabalhando nela essa construção aqui é um jardim bacana que que a pessoa que me ajuda aqui a gente faz isso tudo em duas pessoas só ela está fazendo esse jardim esse jardim vai ter um subterrâneo que bom vai ter uma coisa subterrânea é nesse jardim não bom eu não sei onde é que entra nesse subterrâneo dele não sei o que estou fazendo né cadê 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 é a minha dupla que joga comigo no grand chase que está fazendo isso aqui bom cara deve ter um lugar por aqui em um canto aqui entra para dentro cara eu só não sei onde é que é eu vou quebrar aqui ela vai dar uma porrada velho mas eu vou quebrar aqui só para mostrar ai caramba que foi então aqui ó esse órgão zumbi ali esse subterrâneo aqui vai ser feito aqui uns bagulho aqui que eu não sei o que é ela vai fazer então eu não sei ali agora achei o lugar que era para entrar era aqui velho olha só eu vou colocar essa pedra de volta ali não vou apanhar deixa eu colocar aqui beleza bom aqui subterrâneo vai ter uma coisa ainda e é e eu ela tá fazendo esse jardim e eu tô construindo isso aqui cara essa função que eu tô fazendo é tá escuro de noite eu vou colocar de dia para vocês verem essa construção aqui ela tá no cara ainda estou fazendo ainda barra time 70 tá aqui eu tô fazendo ela ainda tá lá lógico que tá tudo ainda no de início ainda do começo aqui ainda mas muito em breve eu voltar eu vou continuar fazendo aqui ver o que vai dar beleza então a construção é isso o servidor tem construções muito grandes e acaba que a gente atrasa muito fazer a gente nunca está contente fazer coisinha pequena então por isso que dá essas esses pequenos atrasos aí né mas tudo bem a gente a gente consegue a gente dá conta ao me importou que dia que o que a gente pretendia abrir o servidor para os inscritos a vocês viram que as construções não são pequenas né cara e a gente acaba gastando aquele aquela arena cara gastamos seis meses para fazer por 55 ou seis meses para fazer essa essa condição aqui vai demorar para caramba vocês podem ver o tamanho da criança aqui né vamos fazer essa coisa toda aqui então não sei cara o dia vai ficar pronto ele perguntou que a gente abrir para os inscritos tal jogar com a gente aqui tal mas tá complicado por causa do tamanho das construções que a gente tá fazendo não são pequenas são bem grandes mesmo então por isso que que muita coisa que não 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 deu né não tem como ser ainda não não tem como terminar tão rápido assim então é isso aí aqui tá meu meu skin essa skin aqui eu eu não sou bobo nem nada pediu é autorização do site para poder usar eles me deram autorização por escrito né porque eu não sou bobo também então tá aí luffy porque eu gosto de um piece sim sim eu sou fã de uma piece sim gosto pra caramba de um piece então por isso que eu uso a skin do luffy beleza mas é isso aí galera é eu vou ficando por aqui é só queria mostrar o servidor algumas coisinhas que eu fiz e dizer que esse servidor que vai demorar para poder abrir ele mas qualquer maneira quando você souber que eu tô jogando minecraft com certeza aqui então isso aí falou até mais fui E aí